Hoje a gente vai mostrar para vocês essa carretinha de fabricação da Polo Carretas em Bom Jardim no Rio de Janeiro Uma carretinha baú para carga com dois eixos Então é um produto que tem um nível de qualidade realmente superior, a gente vai mostrar para vocês O cliente pediu caixinha de ferramenta, estepe Aqui é o sistema de freio hidráulico Dá uma olhada nos arremates, as cantoneiras de acabamento Aqui na parte de cima a luz de posição branca Plaqueta do fabricante Então é um produto para quem busca realmente qualidade Então aqui na parte de trás Você vendo assim, é bem semelhante ao baú de caminhão Essa aqui, ela tem duas portas traseiras Bem sinalizada, faixa refletiva, lanterna de LED, triângulo refletivo Em cima também tem a lanterna da cor vermelha Esse aqui é o varão de fechamento Aqui é a lameirinha para barro Pneus totalmente novos, a gente não usa pneu remote Suspensão de fecho de mola com amortecedor De fácil manutenção E esse aqui é a balança da carretinha Que faz o movimento dos dois eixos Quando passa no quebra-mola, por exemplo Então a gente oferece a você produtos de qualidade Como é o caso desse exemplar E com certeza você estará muito bem servido com os produtos da Polo Carretas Aqui na parte interna Para abrir o baú é bem simples Só levantar essa peça aqui E essa Então é um baú que tem um espaço interno muito bom Dá para você levar com facilidade A sua mercadoria, a sua carga Então se você precisa de uma carretinha baú igual a essa Vamos fazer negócio Nosso WhatsApp vai aparecer na tela agora Só mandar um zap para a gente Que a gente combina Tá bom? A gente agradece por ter assistido a esse vídeo Aproveita para pedir Para você seguir a gente e nosso canal no YouTube E até a próxima E até a próxima E até a próxima